Oi, o vídeo de hoje inicialmente tinha sido planejado com um vídeo sobre fertilização, só que tem um outro assunto muito, muito, muito importante que a gente precisa conversar antes, vamos lá. Eu sou a Fabi da Urbana Salto e hoje eu vou tentar te explicar como cada ambiente, cada sala, cada quartinho, cada lavanderia, cada jardim, cada terraço, cada qualquer coisa é um ecossistema único e precisa ser analisado dessa forma para que a gente tenha verdadeiro sucesso no cultivo. Tchau, tchau. Eu confesso para vocês que tem algumas dicas que fariam o pobre coitado do Burle Marx se revirar no túmulo de tão horrorosas que elas são, mas muitas, muitas delas são excelentes, só que a gente simplesmente não consegue sucesso muitas vezes por uma simples razão, que é todos nós somos diferentes, nossas plantas são diferentes e nossos ambientes são diferentes. E a gente tratar como se fosse tamanho único não é exatamente uma coisa que vai render algum sucesso no cultivo de plantas. Só que assim, verdade seja dita, tá? Existe risco de erro mesmo com excelentes dicas de cultivo, porque a nossa forma de cultivo, o nosso ambiente ou as nossas próprias plantas podem ser diferentes, ainda que sejam da mesma espécie. E errar faz parte do processo, sendo bem franca com vocês. Agora o cachorro apareceu. Continuando. Errar faz parte do processo, é normal. Oi, amor! Feita! Só um pouquinho. Fica! Errar faz parte do processo, e não tem nada de anormal com isso, só que é por essa razão que eu sou sempre muito firme na seguinte opinião. Você é inexperiente, você tá começando, começa com plantas que sejam simples, começa com plantas que sejam baratas, com plantas que você pense, se eu matar isso daqui, tá ok. Eu levei muito tempo cultivando plantas padrão veiling, assim, plantas simples, plantas baratas, antes de pensar em me aventurar em plantas caras, porque você vai matar plantas. É só uma questão de saber quando e quais. Eu sempre falo que a minha experiência de cultivo é em Florianópolis. Uma cidade úmida, uma cidade com muito vento, uma cidade cuja variação de temperatura durante o ano de 2021 foi no verão máxima de quase 40 graus, e durante o inverno nós chegamos a zero graus. Então, é preciso entender como é que isso influencia o cultivo das plantas para que a gente não caia em ênfres clássicos e que poderiam ser facilmente evitados. Os quatro principais pontos que eu considero de importância fenomenal no cultivo são temperatura, umidade, vento e luminosidade. Esses são os quatro elementos que vão dizer respeito ao ambiente. Digamos, você entra em uma sala vazia, você já consegue fazer uma avaliação daquilo. Aqui em Floripa, por exemplo, no meu apartamento, eu tenho uma janela sul e duas janelas oeste. Essas três janelas têm grande diferença entre elas. Uma das janelas oeste tem um prédio na frente, isso influencia muito porque vai diminuir a luminosidade. E a janela sul, durante boa parte do ano, não bate sol, bate meramente uma claridade bem forte. E por que isso é tão importante? Porque esses elementos interagem um com o outro. Digamos, você tem mais vento, você vai ter uma diminuição de umidade. Se você tem mais luz, você vai ter uma diminuição de umidade também. E você vai ter influência na temperatura. Então, a maneira como um joga o outro para cima ou para baixo é muito, muito relevante. E difícil de compreender, eu admito. Eu levei bastante tempo para conseguir sacar como as coisas funcionam e tenho um constante aprendizado, como todo mundo. Mas eles são os elementos base que você tem que analisar em conjunto. E esses são, como eu falei, os elementos referentes ao ambiente em si. E agora a gente tem toda uma outra discussão que são os elementos que a gente precisa levar em consideração com relação à planta. Que espécie de planta que é? Em que substrato que ela está plantada? Com o que ela está acostumada? Ela é uma planta que veio de Holambra, de uma estufa de lá? Ou ela é uma planta que veio de alguém que estava cultivando em uma estufa com 90% de umidade? Ela é uma planta que estava no jardim de uma velhinha? Ou, entenderam? É importante para caramba que a gente saiba quem é aquele indivíduo com o que ele estava acostumado antes de a gente poder simplesmente tentar jogar ele do jeito que a gente quiser. E tem outra coisa também que é super válida, que é o seguinte. Quem é você? Quem é você na fila da planta? Por que isso é importante? Você é alguém que gosta de regar? Ou você é do time Fabi, que simplesmente deixa as plantas passarem 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias sem rega e elas estão lá assim, ah! E você ainda assim pensa, ah, eu queria ficar aqui assistindo televisão. Não sejam como eu, por favor. Mas se vocês forem, é preciso que pessoas como nós tenham algumas ferramentas no arsenal para conseguir contrabalançar esses aspectos. E aí eu retorno ao ponto. A interação entre os elementos é imprescindível de ser analisada. Porque o risco de você colocar tudo a perder por uma coisa desequilibrada não é pequeno. Então, leve em consideração isso. Vamos considerar, então, que a gente tem uma situação hipotética. Temos uma planta, temos um naturo magnífico, plantado em um substrato já super compactado, porque é bem antigo, numa área externa de uma residência, está lá de boa vivendo. A planta vai estar perfeita? Talvez não, talvez ela pudesse estar mais bonita. Só que a planta está bem e saudável. Se eu disser para a dona dessa planta que é preciso que essa pessoa coloque essa planta em um substrato adequado para antúrios, que vai ser macio, fofinho, altamente drenável, se essa pessoa fizer isso, a grande probabilidade é que essa planta dê fim. Por quê? Porque as circunstâncias em que essa planta está inserida já está esticando o nível de conforto da planta, digamos assim. Já é uma situação limite. Então, se você der para ela aquilo que é, teoricamente, o ideal para ela no ambiente natural, porém ela não está naquele ambiente, ou não está em um ambiente relativamente parecido, o que vai acontecer? Você vai precisar de ajustes. Não dá para pegar uma dica, uma orientação, uma informação genérica, ainda que ideal, e aplicar para uma planta que não está inserida em um contexto ideal. Não que ela não devesse cultivar uma planta dessas. Está fenomenal? Só que é preciso fazer alguns ajustes. Por isso que nem toda dica, ainda que boa, funciona perfeitamente, porque é imprescindível que seja colocado dentro do contexto de todos os elementos. Então, essa planta, se for colocada em um substrato muito leve, não vai conseguir tolerar o vento forte que vai bater nela. Ela não vai conseguir lidar com os cuidados simples, digamos assim, sendo que é uma planta que vai estar precisando de rega várias vezes ao dia, porque o substrato vai ser drenável demais e vai reter umidade de menos para aquela quantidade de iluminação e de vento que ela está recebendo. E para não falar da questão da umidade que pode ou não estar presente nesse ambiente. Então, é preciso compensar. Uma planta de selva consegue sobreviver em uma circunstância não ideal, porém, vão ser necessários ajustes. Uma das principais questões, quando você vai receber uma orientação ou uma dica, é perguntar para a pessoa que está te passando isso, de onde está originando essa informação? Essa é uma informação do ideal da planta lá no ambiente de origem dela? Por isso que é super importante a gente também entender o ambiente de origem e entender o quanto a gente está sujeitando essa planta a mudanças. Você pega uma planta do meio do mato e você vai colocá-la num lugar que não tem umidade? Vai ser necessário tentar ajustar de maneira que seja adequada e agradável para ela. Outra questão é, que espécie de planta essa pessoa está falando? Dentro dos gêneros Filodendro, Antúrio, você vai ter inúmeras. É gênero Filodendro e Antúrio? Repiclófagis. Que gênero e espécie? Outra questão é, dentro do gênero das plantas, você vai ter diferentes espécies que vão ter diferentes demandas. Falando mais uma vez de Antúrio, tem uns aqui que aguentam umidade de boa, de 60%, 50%. Sei de gente que cultiva em menos até. Porém, tem Antúrio que precisa de 90% de umidade e se você não oferecer isso para ele, ele simplesmente vai abandonar a vida. Então, é preciso um equilíbrio desses elementos todos e é preciso compreensão de como eles interagem. Eu sei que eu estou repetitiva falando isso. Releva. É só porque é muito importante e muita gente tem muito, mas muito problema com isso. A ponto de, inclusive, se frustrar de tal modo que aquilo que deveria ser um hobby legal, agradável, se torna um sofrimento. Quando poderia não ser. Quando talvez a única coisa que esteja faltando seja uma compreensão um pouco maior dos elementos e da origem dessas informações que a pessoa está recebendo. E, infelizmente, não existe uma regra de como conciliar isso. Eu não posso te dar um diagrama dizendo se você tem mais disso, tenha menos disso. Não vai funcionar dessa maneira. Vai ser só uma questão de observação. Porque envolve o teu ambiente, que vai ser completamente diferente do meu, que vai ser diferente do da Carol Costa, e envolve executar muito o senso crítico e observar. Ao receber uma orientação, uma dica de como cultivar certa planta, vale muito a pena você prestar atenção no seguinte. Quem é que está te passando essa informação? Quais são as características do ambiente da pessoa que está te informando isso? E, mais uma vez, é por isso que eu sempre repito como é que é a minha realidade aqui e o que a planta espera em razão do local de origem dela. Essas informações precisam ser levadas em consideração e precisam ser analisadas em conjunto com o que eu consigo oferecer. Tem plantas, eu confesso para vocês, que eu desisti de ter. Porque, literalmente, eu não vou conseguir ofertar para ela as características ambientais que ela precisa. Tem um antúrio que eu tenho amigos loucos que adquiriram, mas que eu admiro imensamente a coragem deles, porque são plantas que querem temperaturas de abaixo de 20 graus e altíssima umidade. Eu não tenho como oferecer isso aqui sem redesenhar a casa inteira para colocar uma geladeira para a planta. Então, eu opto por não ter. É preciso entender o que a planta espera e é preciso entender de onde você está extraindo essa informação. Isso é bem, bem importante para que o cultivo não seja uma coisa frustrante para ti. Tem um exemplo muito curioso. Gente, esse vídeo está impossível. Eu já tentei gravar ontem e já não deu certo, porque acabou a luz. Hoje, todo mundo está latindo, miando, batendo nas portas. Eu tenho um exemplo muito curioso para vocês de como uma amiga encontrou certos problemas com um antúrio. Acompanhe a sua história. Amiga minha comprou um belíssimo, já maduro, lindo, antúrio magnífico, durante o verão de 2021 em Florianópolis. A planta estava de boa. Vamos só relembrar uma coisa. A Florianópolis é uma cidade úmida? Sim. Mas é uma cidade que no verão é muito quente e é uma cidade que faz muito vento. O vento vai influenciar na umidade, baixando a umidade. O calor também vai ter um efeito na umidade. Ou seja, durante o verão a nossa umidade cai. E a minha amiga começou a borrifar as folhas desse magnífico e estava indo tudo maravilhosamente bem. Aí veio o outono. E minha querida amiga não sacou que existia esse equilíbrio a ser levado em consideração. Quando veio o outono, as nossas temperaturas... Ali por abril, mais ou menos, as temperaturas em Floripa despencaram e a umidade subiu consideravelmente, junto com a diminuição da incidência solar no apartamento dela. Só que ela tinha na cabeça que antúrios gostam de umidade. Então ela continuou borrifando as plantas. Mas o que aconteceu? Essas plantas agora já não precisavam mais daquele tanto de umidade e aquele borrifar nas folhas terminou gerando uma consequência, que foi. As folhas não estavam mais secando. No verão aqui, é bem comum que eu borrifie essas plantas aqui, saia do ambiente, retorna em meia hora, as folhas já estão totalmente secas. Só que isso não acontece durante o outono e o inverno aqui. Qual foi a consequência para essa minha amiga? Ela começou a perceber manchas nas folhas. E a planta começou a ficar não muito legal. A planta continua bem, só que as folhas começaram a ficar feias. As manchas... Deixa eu pegar um exemplo para vocês. As manchas que começaram a aparecer eram mais ou menos desse tipo aqui. Uma espécie de mancha amarela que parece fúngica ou bacteriana. Eu não tenho exatamente certeza de qual foi o motivo, mas o que aconteceu? Ao continuar borrifando a planta, em uma situação que a planta já não precisava mais, ela forçou problemas de saúde. Se ela tivesse prestado atenção que o aumento da umidade do ambiente estava tendo uma influência sobre a água que ela estava jogando nas folhas das plantas, ela teria evitado isso, porque ela teria feito o quê? Teria parado de borrifar quando percebeu que ao borrifar as folhas ficavam úmidas por horas. Então, você percebe como uma coisa vai influenciar na outra. Eu acho que tem um exemplo disso. Repito, borboleta, né? Que uma borboleta bate as asas em Madagascar e ela pode gerar um tufão na América do Sul. Isso é verdade. Quer dizer, eu acho que é verdade. Mas isso é verdade na botânica. E essa é verdade na nossa jardinagem. Uma coisa vai influenciar a outra, ainda mais quando a gente está falando de cultivo interno. Porque o cultivo interno, ele é um ambiente muito... Como é que eu posso dizer? Muito fechadinho, muito restrito. A gente não tem elementos naturais que vão reequilibrar alguma coisa que esteja errada. Por exemplo, na natureza, se você tem plantas com coxonilhas, você tem formigas vindo nessas plantas comer as coxonilhas. Só que dentro de casa, a gente não tem isso. Então, a gente tem que estar mais ciente de como uma coisa influencia a outra para que a gente não faça bobagem. Outro exemplo de como o inferno está cheio de boas intenções é a criação de estufas. Não foi uma ou duas vezes que eu já vi isso acontecer. A pessoa abre uma caixa transparente, coloca o esfagnum lá dentro, coloca as plantas lá, e depois diz, nossa, mofou! Gente, quando a gente cria uma estufa, a gente precisa levar em consideração que aquela altíssima umidade demanda alguma espécie de fluxo de ar. Se não, o fluxo de ar é ao menos troca de ar interno. Abrir uma caixa, colocar musgo dentro, fechar, e deixá-la fechada por vários dias, você tem mais chance que essa caixa se pareça com um banheiro mofado com cheiro de cachorro. Um banheiro com cheiro de cachorro mofado. Do que uma selva colombiana que vai ser um local gostoso para as plantas. Isso é um risco muito grande. E você percebe que isso é só uma questão de adaptar. Ao colocar muita umidade dentro desse ambiente e não levar em consideração o fluxo de ar, é onde a gente pode incorrer nesses grandes problemas. Então, boas ideias não necessariamente vão significar uma execução sem falhas. Por isso é tão importante fazer essas adaptações e esses ajustes. Sempre leve isso em consideração. Recebeu uma informação, questione a origem dessa informação. Não duvidando da pessoa, não estou insinuando isso, mas meramente para que você consiga compreender se aquela informação de algo que funcionou tão bem para aquela pessoa vai funcionar tão bem também para você. Isso é um elemento chave para ter sucesso no cultivo dessas plantas que são um pouquinho mais frescas, que não são aquelas que você só joga lá e elas sobrevivem até o apocalipse. Eu acho que em resumo era isso. Eu sei que é muito aquém do ideal. Eu não te trago respostas, eu só te trago mais dúvidas e mais questionamentos, mas as respostas não existem. elas vão surgir simplesmente com a tua experiência e o desenvolvimento de você mesmo como alguém que vai analisar o teu ambiente. Lembrando sempre que, eu gosto muito de falar isso, eu preciso fazer adaptações dentro do meu apartamento muitas vezes ao longo de um mês, porque houve alguma mudança de temperatura, houve alguma mudança de posição solar, isso é extremamente importante, nada é estático e faz muito bem para a gente lembrar disso. Nada é estático, nada continua igual e as plantas precisam que a gente leve em consideração as demandas delas e as nossas mesmas ao longo das mudanças dentro de um ano. Se você gostou, deixa o seu... Calma, hoje eu vou fazer melhor. Se você gostou, deixa o seu like, o seu comentário. Se inscreve no canal. eu nunca te pedi nada, ele nunca te pediu nada, se inscreve no canal. E é isso, vejo você semana que vem. Tchau.